Vou te pegar bolado, comigo, tu quer deixar no sigilo, eu deixo, é vim pra minha bola, eu quero, então entra na nave, ai para Arranho minhas costas quando passei por minha tropa, presidou suporte, meu bolso com várias notas, emoji babando na minha porta logo cedo Maciçado, trajado, lalado, pedo que elas gostam, sabe que a tropa maceta bem, olha o stralha que tá na moda Provou uma vez, agora quer o tempo inteiro, provou uma vez, agora quer o tempo inteiro Fala facinha, olha pra mim, fala seu nome, se joga o nome, se fala facinha, olha pra mim, se fala seu nome, se joga o nome Vem no Félix, pra bater no paredão, suma de paredão Vou te pegar bolado, comigo, tu quer deixar no sigilo, eu deixo, é vim pra minha bola, eu quero, então entra na nave, ai para Arranho minhas costas quando passei por minha tropa, presidou suporte, meu bolso com várias notas, emoji babando na minha porta logo cedo Fala facinha, olha pra mim, se fala seu nome, se joga o nome, se fala facinha, olha pra mim, se fala seu nome, se joga o nome Maciçado, trajado, lá lá no pé do que elas gostam Tá bem que a tropa maceta bem, olha o stralha que tá na moda Provou uma vez, agora quer o tempo inteiro Provou uma vez, agora quer o tempo inteiro Fala maci, olha pra mim, fala seu nome Joga o nome, fala maci, olha pra mim Fala seu nome, se liga o nome